Voltei, meu povo. Não vou falar muito alto, porque o meu neto, como diz ele, dormiu. E sabe o que eu vou fazer? Kibe. Gente, do negócio de salgado, de massa, é uma das coisas que eu gosto muito. É Kibe. E eu peguei, comecei a olhar tudo quanto é receita, achei uma, vou fazer, fazer ela do meu jeito. E aqui tem 500 gramas de Kibe, eu comprei essa, né, da IOC. Não sei qual é a melhor, porque essa realmente é a primeira vez que eu vou fazer, certo? Então, bora lá. Aqui é meio quilo, né, da farinha para Kibe. Olha aí. Não é farinha, não. Trigo para Kibe. E agora, você acrescenta 750 ml de água quente. Nessa água quase ferveu. Aí, você vai mexer. E eu vou deixar ela num canto por 30 minutos. Porque isso aqui precisa hidratar. Né? Aí, ela vai inchar. Igual com as coisas mesmo. É, aí depois eu volto com vocês. Porque eu vou preparar tudo com vocês. Vou preparar, vou moldar os Kibe, tudo direitinho. E em nome de Jesus, vai dar certo. Porque é outra coisa que tá bastante... Não é que é caro. Tudo isso dá trabalho. Depois estão caros. É merecido as coisas, né, que a pessoa faz aqui. Mas se você não quer, você não quer pagar, você vai fazer. É que nem Dona Eliana tá fazendo agora. Pessoal, nunca diga não. Nunca diga não. Nunca diga dessa água não beberei. Porque você pode vir a beber. Tem coisas na vida que, às vezes, a gente fala sem querer. Ou melhor, sem saber. E uma delas é, eu não como nunca tal coisa. Eu não como nunca, é que nem a carne com alecrim. Vai saber se eu não já comi por aí. E nem sabe, né, Misa? Porque aquilo, o alecrim em si, aquilo me arrepuma na alma. Por quê? Porque eu fui criada tomando chá a pulso. Tomando banho com os alecrim, com as coisas. Gente, minha mãe, ela era católica. Ela não era de saber outras coisas, não. Mas, tudo quanto era remédio. Pra dor nas pernas, dor nas juntas. Meu pai tinha um, é, a confor. Um negócio que ele botava numa garrafada que passava na perna. Na junta. Todo mundo fica dodói depois de uma certa idade. E ele passava aquilo. Pra febre, minha mãe tinha um remédio. Pra tudo, né, Misa? Pra tudo. Muitas vezes, eu não disse o que tinha. Só pra não tomar chá. Gente, eu era uma pessoa que eu era uma peça. E por que eu tô dizendo isso a vocês? É porque eu já disse, acho que até aqui nesse canal. Comida com hortelã, eu nunca comerei. Suco de abacaxi com hortelã, né, Misa? Hoje, eu já penso diferente. Eu tô enxugando, gente. É reclavou. E eu não quero que ele fique assim, cheio d'água. Agora, eu vou cortar ele. Picar ele pequenininho e já volto com vocês. Gente, eu vou cortar bem pequenininho. Sabe? O cheirinho do hortelã... Gostoso, né? Não gosto, não. Não? Não, Roninha. Mas é tudo isso. É porque eu era obrigada a tomar. É horrível assim, né? Tem que tomar. Eu era obrigada. Menina, o chá de limão com alho. Pelo amor de Cristo, aquilo lá era um pulgante pra mim. Eu começava a vomitar, né? E eu era obrigada a tomar a pulsa. Ó, esse tantinho aqui foi o que sobrou do hortelã. E não é caro, não. Foi três reais. Faz essa trouxinha aqui, esse pouquinho, né? De hortelã. Então, gente, eu vou cortar aqui e já volto. Aqui eu tenho quatro dentes de alho. Alho grande. Gente, vocês, pra falar do alho, vocês sabem dizer, mas falam em preço. Não, gente. É porque eu venho... Eu sou uma influente digital, como diz o certo, né? E eu não posso fazer um vídeo fingindo que não... Que nada tá acontecendo. Que nada tá acontecendo. Não é verdade, gente? Aí já vi o povo dizendo que é tarde de 45. Eu digo, vale-me Deus. Porque se tiver, eu vou ter que comprar. Porque eu uso alho. Bastante alho. A minha irmã disse pra mim que comprou tomate hoje, porque o meu sobrinho, Vinícius, leva a marmita e leva todo dia aquela saladinha com tomatinho. Acho que 12 reais. Então, olha, bora lá. Ai, meu Deus. O negócio tá do lado contrário. Eu botei lá sim. Pronto. Travou aqui. E esse negocinho, quando a gente pega pela primeira vez, você acha que não vai dar certo. É que ele não presta. É verdade. Ele tem que fazer tudo isso aqui, ó. E toda mamonha, né? Tá vendo? Gente. Olha a vida da minha cachorra. Ela já jantou. Repousando. Ela tá aqui, gente, repousando. Com as patas pra cima. Gorda que só... Arrancando. Que só ela. Arrancando para sempre. Cláudia. Meu Deus, minha filha. Que situação estamos nós duas, minha filha. Eita, que o negócio tá feio. Gente, mas pensa numa coisinha boa. Francisca. Muito obrigado, minha bichinha. Viu? Porque pensa... É bem útil, né, bicha? Sim. Numa coisinha útil foi isso aqui. Ô, menino. Pronto. Já releio, hein? Agora eu vou preparar a cebola também. Mas eu vou fazer a cebola... Por último, gente. Por quê? Cebola tem um cheiro muito forte. E... Pera aí. E eu queria falar com vocês. Já ia me esquecendo. Aí a água esquenta. Eu não quero mais. Vocês beberam água hoje? Eu vou lá pra cozinha. Viu que eu vou fritar os negócios? E eu vou trocar de pano de prato. Viu, irmã Elisabeth? Esqueceu não, né? Não tem atenção que eu esqueci, não. Viu? Já bebeu a loja? Ou só porque Estados Unidos tá frio aí e você e Cristiano não tão bebendo água? Eu sei que irmã é Denisa, da Paraíba. É... Renato, de Francisca. Todo mundo está bebendo água porque ainda tá um pouco calor, né? É a irmã Cleusa. Josias, de Rilas. Quer dizer, esse povo tudo, né? Maria Rita de Salvador e Laurinha. Conte aí pra mim que vocês estão bebendo muita água. A comida do nordestino dificilmente vai... Não, não é daquela bicha que parece com isso aqui? Salsinha. Salsa, né? Ele, se tiver salsa, ele inventa e bota coentro. Por isso que eu botei coentro, gente. Mas eu não sou totalmente assim contra a salsinha, não. Eu já temperei com salsa. Mas o que tem hoje... Tinha salsa aqui em casa? Não tinha. O que tinha aqui era esse mesmo. E aquelas... Os talinhos dos... Hortelã. Do hortelã, gente. Foi feito um chá. Ele foi feito um chá. Um pouquinho, gente. É... Eu penso numa coisinha que eu dou valor a isso aqui. Azeitona, né? Eu gosto muito, 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 muito. Então, eu vou colocar um pouquinho delas, né? Pra dar um sabor, né? É. Só um pouquinho, gente. Olha aqui, meu povo. Eu piniquei bem miudinho. E piniquei... É uma palavra também lá da minha terrinha. Olha. Tá vendo? Bem pequenininho. Batel. Ó, agora você diz... Que piniquei não vai, piniquei não? No meu vai. Não tô de novo que eu faço. Não deu de novo, não. Eita, bichinho cheiroso, gente. Eu tenho... Esse aqui eu... É corda do meu coração, viu? Não tem mais nenhum aberto, não? Fiz esse. Fiz nesse. Tá, tenga. Ó, meu povo. Eu tô cortando tão pequeno... Que a pessoa só vai enxergar porque eles são coloridinhos. E agora eu tô assim, sabe? Eu achava pouco. O verde e o vermelho. Agora eu tô botando... Amarelo também. Dos três. Botando o amarelo também. E se eu... Eu digo mais. Se Leandro não tivesse aqui. E aqui em casa tivesse a dedo de moça. Colocava, né? Eu colocava uma sem a semente, bem picadinha. Porque eu tenho certeza que ia ficar de arrepiar. Pessoal, comprei um quilo de patinho para moer. Moeu duas vezes, Jorge? Duas vezes, né? Eu pedi pra moer duas vezes porque a carne que vai dentro do quilo é crua. Eu não sei se isso vai dar certo, mas diz que é assim, então vamos fazer. Tô tirando, gente, porque é meio quilo, viu? Meio quilo de carne. Meio quilo de... A massa do quilo? Do... Do... Ai, Jesus. Deixa eu ver quanto eu tenho. Tem quatrocentos. Tem que ser... Porque quinhentos e quinhentos. Deu quinhentos e dezesseis. Eu vou deixar porque... As minhas receitas é sempre assim. É um pouco... Eu gosto, né? Você modifica, né? O saquinho vai lá pra um saco pra congelar, né? Eu botei nesse saquinho, gente, porque não tinha como pôr na balança. É... Questão de higiene mesmo, né, Pisa? Né? Isso. Põe ali na mesa, né? A cia maior, mais firme. Obrigada, irmã Márcia e Ângela. E vou colocar. Ó, gente. Tá vendo? Tá bem hidratado, né, Pisa? Tá. E ainda tá morna? Nossa. Por quê, gente? Porque a água era quente. E eu vou dizer a vocês que isso aqui não tem trinta minutos. Tem mais. Porque eu gosto das coisas com muito detalhe. Então, eu fui picando pra entregar. Demorou, né? Demorou. Eu sou dessas. Aí, vamos lá. Aqui eu tenho uma cebola mãe e uma filha, né? Porque, assim, até os legumes, por exemplo, eles gostam de ir acompanhados, né? Então, eles estão triturados no bichinho ali de Francisca, que é potente. Cadê o alho? Ó. Aqui. Aqui tem quatro dentes de alho. Aqui eu tenho aquela... Aquele montoeirinha de azeitona. Aqui tem aquela montoeirinha de pimentão. Ah, mas se eu for fazer, eu nem bode, porque isso não vai. Então, não bode mesmo. Faça o que quiser. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, espertinha. Quando você bota a páprica doce aqui, você sabe o que é páprica? É pimentão. Tá? Aqui é o nosso coentro. Cadê o outro? Aqui é o nosso... Hortelã. Hortelã. Uma colher de sal, de... Uma colher de... Sopa. Sopa de sal. E vou pôr um pouco aqui de cominho. Ó. Isso é da nossa conta, né? É aquilo que eu disse. É o nome da China que gosta disso. Se você não gosta, não põe cominho, não. Eu... Eu poderia pôr orégano aqui, mas eu não quero, não. Já tem outra coisa aqui, que é o hortelã, que eu não... Que eu nunca fiz nada com hortelã. Mas eu já comi quibe. Eu sei muito bem que no quibe tem hortelã. Jeitinho. Será que a perna é do voo, hein? Ou da vaca? Venha cá, minha filha. Ou o chifre, né, Jorge? É verdade, o chifre. Gente, agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui um minuto. Não é nada da receita, não, menino. Mas aqui vai daqui, pessoal. E vou soltar o vídeo da oração, que já despeitou. Depois eu tenho que limpar meus... Minha mão com álcool em gel. E aí, família? Já soltei, gente, o vídeo da oração. E agora... Vou... Tô passando aqui, que a gente pegou no telefone, hein? Pra mão na massa, né, Bita? Agora eu vou mexer. E já, já vou ter que apertar isso aqui com a mão. Tem que dar uma sovadinha, né? Com a mão. Agora vamos lá, menina. Sabe? Vamos trabalhar, né? Meu povo, deu bastante... Dá um pouco de trabalho. Eu já lavei as mãos e agora eu vou sujar de novo. Pra que lavar o bicho? Mas bate, né, Bita? Sei lá. Porque foi... Só sei que foi assim. Esse prato lindo e maravilhoso foi a irmã Suzete Wax que me deu. Olha vocês, eu não sei não, viu, gente? Vocês são do peru, viu? O povo... E vermelho, né, Bisa? O povo que eu quero bem, né? Que eu amo. Sim. Eu... Eu acho... Olha, gente. Já faz o quê? Três anos que ela deu isso aqui? Ou mais, viu, Bisa? Tem um tempinho. Então, gente, mas a gente tem que ter cuidado, né? A gente ama. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Ele deu a liga ali. Ou melhor, eu acho que deu. É a primeira vez que eu tô fazendo. Aí eu coloquei aqui um pouco d'água fria. E agora eu vou pegar um punhado dele, né? Primeiro eu tenho que molhar a mão. Eu tô aqui com um pano de prato na mão. Vou deixar o negocinho mais pra ali. E vou fazer ele, né? Modelar, né? É, modelar eles. Não vou fazer muito esgolepado, não. Seria uma coisa esgolepada, né? Grande demais, né, gente? Aí diz que se a carne for boa... Se a carne for boa e o... E o tanto de carne for o mesmo tanto da... Da massa, né? Da massa do quibe. Eu não quero fazer quibe grandão, não. Ver se eu consigo fazer assim. Aí não esfarela, né, Bisa? Sim, aí diz que ele não esfarela. Vamos ver se isso é verdade, né? O que parece também, irmãinha? O que? Com o capitão. É mesmo, né? Que faz com feijão e farinha, né? Sim. Tem a aparência do capitão, né? Aí você vai... Você aperta ele, gente... Nas suas mãos. Eu não vou ficar mostrando mais não, viu? Só esse mesmo, ó. Aí você vai fazendo... As mãos são próprias, né, Bisa? É. Sempre molha a mão. Toda vez que vai fazer um... Viu? Ainda bem que é com água, né? Não tem esse negócio de... De óleo, nem de graxa, nem de manteiga, nem de azeite. É uma coisa simples. O quibe é uma coisa simples? Olha, meu filho, vou pedir uma coisa pra você. Seja bonzinho. É a primeira vez que uma mãe faz meu filho, viu? Aí meu filho assa direitinho. Sem quebrar, né, Bisa? Aí ele deixa de ser doida. Tem um menor, outro maiorzinho, outro maiorzinho, outro maiorzão. É porque eu sou assim mesmo, tá? Porvo, terminei agora. Olá, meu porvo. Meu porvo. Ah, meu... Fala com o porvo lá. Meu porvo, ele tá dodói. Então, meu porvo, agora eu vou fritar os... Quibes? Os quibes. Esses aqui eu vou congelar. Porque renderam 26 quibes. Eita, glória de Deus. Agora, é pedir a Deus pra dar tudo certo e eles fritar. Porque gostoso eu sei que tá, gente. Eu me garanto das coisas do meu tempero. Pessoal, disse que não é bom o quibes você deixar muito quente e também colocar muito os quibes. Então, vamos deixar esses três, né? Maria Luísa e Rosemary, sua mãe linda que faz, né? Esses paninhos. Eu vou trocar, viu, irmã? Viu, Bete? Botei isso pra lavar. Vou pôr esse aqui. Oi. Oi, meu porvo. Que coisa mais rica, né? São laranjas, né? Vou tirar aqui, meu porvo. Oi. Tirar um. Vou tirar o outro. E eu volto quando tiver todos fritinhos. Né, Boninha? Sim. Você assiste esse vídeo. Que vai entrar aí às quatro e meia, cinco da tarde. Vai no mercado. Compra a carninha. Compra o trigo para... Quibes. E prepare aí à noite. Lanchinho da noite. Para a sua família. Rendem vinte e seis quibes. Agora me diga. Se você comprar vinte e seis quibes é nove reais. É nove, né, Cagre? Compra. Sim. Lá vai cá, escorrega, lá vai um. Não tem que acertar. A gente lembrou que não é nove. É oito, parece, que a gente paga. E dá... Duzentos e oito reais. Então, tu vai comprar duzentos e oito reais para a tua família aí. Eu acho que fica um pouquinho pesado, não fica? Faça. Faça. E como não é... Também você nunca ir comprar o lanche. Hoje eu comprei a marmita. Não é assim não, gente. Não é isso que eu estou dizendo. Mas tem vez que o povo da nossa casa, eles querem, né? E a gente, naquele dia, não pode. Porque às vezes são muitos, né? Às vezes ali são muitos. Ah, eu tenho seis netos. Que nem eu, eu tenho nove. A pessoa, os nove vienes para aqui. E os filhos traziam os bisnetos, né? Eu arranjo a coisa. Agora eu faço para nós, tudinho. Agora bora enfeitar o calango. Né? Porque nós somos dessas. Não estou assim, né? Ó. Aqui é o limão. Eu vou cortar um. Caso a gente use ele. Aí é outro, né, Bíblia? Aí a gente pega outro, né? Gente, bom sábado para vocês. Eu estou tão contente porque deu certo. Porque deu certo. Oh, meu Deus. Glória a Deus, né, Bíblia? Jesus. Muito obrigada. Pela sabedoria que o Senhor me dá. Aquela menina que se criou na roça. Não na roça, que eu não ia muito para a roça, não. Ia para atrapalhar, né? Mas se criou num sítio que não sabia fazer nada. Só barreteiro. Barre casa, lavar prato. Colocar num geral para escorrer. E fazer panelada debaixo do imbuzeiro. Oh, Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Porque isso aqui ainda era o que eu gastava. Era com isso aqui. Oh, Glória. Terminou, viu, meu povo? Foi. E ali tem mais um bocado que vai congelar. Esse óleo, quando ele esfriar, eu vou coar e vou botar num vidro limpinho para a gente fritar com outros tipos. Minha mão está limpinha. Eu quero que você prove aí, Jorge. E, oh, o limão está aqui, tá? Dá o limão para o vovô, Leandro. Vai, dá limão para ele. Dedê. Diga se está bom, está bom, está bom, está bem temperadinho. Você quer um, filho? Uma carne dessa? É, isso aqui é carne? Vai. Olá, meu povo. Leandrinho vai comer um quibe agora. Fala, povo. Feito pela vovó. Come, filho. Morde para ver se você gosta. Morde aí. Não está muito quente, não. É gostoso? Hum, gás, gás. O Jorge está comendo? Gostoso, come. Senta lá perto do Jorge, senta. Vem. Pode ser. Fia. Agora come aí, diz aí. Está gostoso? Está bom, filho? Você gostou? Pá. Fala aí para o povo se você gostou, homem. Gosto. Oi, meu povo. Eu gostei. Gostei. Olha, gostei. Olha, já é. Hum. Que delícia, Leandrinho. Vovô. Hum. Vovô, vovô. E aí, vovô? Está bom, vovô? Está maravilhoso, vovô. Hum. Olha o seu. Aqui eu termino o nosso vídeo. Ele está bem frio de sal. Aquela colher merecia uma colher e meia, vamos supor. Só que eu vou falar um coelho para vocês. Vamos diminuir cada vez mais o sal. E para você achar que o quibe está um pouquinho mais salgado, faça isso, ó. Certo? Aí ele vai ficar mais temperado. Quando você acrescenta o limão. Tá bom? Um beijo. Façam essa receita. Eu assino os 19 baixos. Um beijo. Um beijo. Um beijo para todos. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.